Hey Sparkers, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Laje, eu sou líder em marketing da equipe Spark e eu gostaria de dizer que antes de começar esse vídeo, esse vídeo vale para qualquer projeto seja um projeto da faculdade, seja um projeto de empreendedorismo, está começando uma empresa agora seja um projeto social, qualquer tipo de projeto, conseguir patrocinadores vai muito além de qualquer barreira isso vai e vai entrar aí nas barreiras de você conseguir se desenvolver, você ter persuasão você ter entendimento de técnicas e é isso que eu vou passar hoje também gostaria de ressaltar que existem várias técnicas para conseguir patrocinadores e essa que vai ser específica para competidores de F1 Schools então se você está começando agora ou você quer conseguir agariar recursos para a sua escuderia de F1 Schools vem aqui que eu vou passar um modelo que eu apliquei lá em 2019 e também 2020 e que deu muito certo para a nossa equipe então pessoal, vamos sem enrolação aqui, o primeiro passo para a gente começar a entender como conquistar patrocinadores é entender que você tem que pensar como se você fosse o patrocinador tá, o que você está querendo dizer com isso? pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando você vai mostrar uma proposta de valor para alguém você vai querer dinheiro, você vai querer um serviço, o que for você tem que pensar que aquela pessoa está dando o tempo dela ela também está investindo a grana dela e ela sempre vai querer um retorno assim como vocês querem dinheiro para o patrocínio, para vocês conseguirem colocar de retorno aí na empresa de vocês vocês também têm que pensar que o contrário é verdadeiro então o primeiro passo para você conquistar patrocinadores é você ter uma proposta de valor alinhada o que eu estou gerando para aquele patrocinador que ele vai achar que isso está ajudando o negócio dele e que isso vai retornar algo então por que o patrocinador é devido a te dar dinheiro? é por causa da visibilidade? é por causa de algum projeto social que ele gostaria de fazer parte dentro do seu projeto? é por causa da marca da Fórmula 1 em schools que ele quer usar para poder engrandecer a marca dele? enfim, tudo isso você vai tentar listar aí dentro do seu projeto para você poder passar para ele show Pedro, show de bola, entendi então eu tenho que conquistar basicamente ele através de uma proposta de valor exatamente lembra que você está no projeto não para mendigar nada mas sim para sempre doar algo em troca se você conseguir algo, digamos assim, sendo doado isso não é ruim só para o seu projeto pelo fato de que você não conseguiu gerar valor quando você for apresentar isso para os seus juízes você não vai ter o ROI, que é o Return on Investment que é basicamente o retorno sobre o investimento e logo você não vai conseguir desempenhar um bom papel na sua área de marketing então isso é muito importante e pessoal, o segundo passo basicamente é que ele vai se tratar de você ter uma hierarquia de cotas ah Pedro, mas toda vez que eu vou apresentar para o patrocinador sempre é por valores diferentes cara, eu não tenho isso bem definido peraí você tem que lembrar que quando você criou o projeto ele tem um planejamento e esse planejamento ele tem que ser baseado em um escopo e esse escopo vai ser justamente essa hierarquia de cotas onde você vai desempenhar diferença entre cotas benefícios entre cotas e valores tudo isso é importante ele tem que ser baseado em uma coisa muito importante que é o planejamento orçamentar tá Pedro, você está me confundindo você está falando muita coisa me explique isso aí direito é o seguinte, quando você vai ir atrás de um patrocinador você já tem que ter as cotas definidas só que como eu precifico uma cota? por que que eu pediria 10 mil reais, mil reais, 3 mil reais? isso tudo tem que ser baseado no seu plano orçamentário então o que você vai fazer? você vai fazer a análise de 3 cenários você vai fazer um cenário otimista onde você vai colocar o orçamento de todo o seu projeto com os melhores benefícios então eu vou colocar o melhor rolamento eu vou colocar o melhor stand eu vou colocar, enfim, tudo de melhor já o outro cenário eu vou colocar basicamente um cenário ruim o péssimo na verdade o cenário que tudo deu errado mas pelo menos você conseguiu fazer o projeto então eu vou colocar o rolamento mais barato eu vou colocar aí o stand mais barato mas tudo no mínimo pra que você faça um bom projeto e depois eu vou fazer basicamente uma média o melhor custo-benefício o que ele também não é tão caro mas ele é bom ele está dentro da média ou está acima da média e é claro pessoal esse plano de cotas ele vai ser basicamente feito em cima do melhor orçamento então o orçamento deu 70 mil reais eu vou dividir em números de cotas essas cotas elas podem variar você pode definir ah, eu vou fazer 8 cotas vou fazer 10 cotas vou fazer 12 cotas isso é seu critério você vai dividir os valores de uma forma que fique com uma hierarquia tá, beleza Pedro mas até agora você não falou como conseguir tá, agora a gente vai partir pra um novo nível você já entendeu o que você tem que fazer qual é o valor que você tem que gerar você entendeu agora como você vai planejar isso e agora como é que você vai executar como é que você vai ir atrás desses patrocinadores aí vem um dos modelos que eu desenvolvi na Spark lá em 2019 e 2020 e eu vou passar aqui pra você pra mim esse é o melhor modelo de F1 School porque apesar dele ser muito trabalhoso ele testa várias coisas em você testa a sua resiliência testa o seu poder de contato e cara, vou ser bem sincero você não precisa ser super inteligente pra poder fazer isso então você que fica se limitando falando, ah mas eu não sei falar inglês ah mas eu não sei eu tenho uma oratória muito boa cara, você não vai precisar de nada disso você vai simplesmente desenvolver 3 scripts o que são scripts? são modelos, são pautas basicamente 3 mensagens diferentes essas 3 mensagens elas tem que ser diferentes mas elas tem que falar a mesma coisa por exemplo olá, eu sou o Pedro Laje sou líder da S&P Spark e assim por diante pra vocês entenderem melhor eu vou deixar 3 modelos de script aqui embaixo pra vocês se inspirarem foram alguns modelos que a gente usou lá em 2020 pra ganhar um nacional os 3 tem que ter formas de abordagens diferentes de conversar com o patrocinador de tentar marcar uma reunião com ele tá Pedro, mas como assim? eu vou enviar 3 modelos pros mesmos patrocinadores? obviamente que não e agora que vem a mágica você vai pegar 300 e-mails de empresas tá Pedro, peraí, como? como é que eu vou fazer isso? aí é contigo, cara a melhor maneira da minha opinião de fazer isso é listando primeiramente empresas que tenham a ver com o ramo da F1 School por exemplo empresas de tinta empresas de tecnologia empresas de usinagem empresas de qualquer ramo que trabalhe na metodologia Steam Science, Technology, Maths, Arts Mathematics ó, tô até chique falando assim ah, esqueci de falar do Engineering é, Engenharia é importante e aí você vai atrás na internet de e-mails de empresas regionais estaduais nacionais e até mundiais e você vai pegar todos esses contatos, cara vai pegar o número do Instagram você vai pegar o número de Whatsapp você vai pegar e-mail enfim a melhor maneira possível mas você vai colocar tudo isso numa planilha e vai pegar 100 e-mails pra cada script ou 100 formas de contato pra cada script e aí você vai disparar isso então o script número 1 eu abordei de uma maneira mais agressiva já fui direto ao ponto vamos marcar uma reunião e tudo mais beleza você vai mandar pra 100 empresas o segundo eu já fui mais cauteloso já tentei fazer uma abordagem mais fria beleza vai mandar mais 100 e-mails e você vai fazer isso com outro script também enfim se o número de scripts que você vai fazer você pode mirar aí você pode escolher tá Pedro, mas pra que eu vou fazer tudo isso? pra uma pesquisa depois de uma, duas semanas você já vai ter um número de taxa de retorno então vocês vão ter em mãos o script que mais obteve resposta e provavelmente esse script é o que chama mais atenção às vezes no modelo 1 você vai receber 70 respostas às vezes no modelo 2, 10 no 3, 30 logo você já sabe qual você vai escolher depois que você tiver um script aceito você basicamente vai enviar ele pra outras empresas mais importantes e o legal de fazer isso é que não só fazendo uma pesquisa pro portfólio de vocês vocês vão poder tá mandando pra 300 empresas então a taxa de retorno de poder marcar reuniões com diversas empresas ela já vai ser muito alta vamos supor que das 300 empresas vocês tenham resposta e vocês consigam marcar reunião só com 1% cara, já são 3 empresas pra vocês fazerem reunião e olha que eu tô colocando numa taxa bem baixa, hein? só que aí vem o grande, né? aquele gostinho grande diferenciação que vai fazer vocês se tornarem diferenciais e conseguirem convencer os patrocinadores a empresa respondeu o e-mail ela tem interesse em marcar uma reunião enfim, de querer conversar vocês vão elaborar uma proposta personalizada pra essa empresa então no dia que vocês forem enviar uma proposta pra essa empresa elas pediram o material ou no dia da reunião mesmo vocês tem que ter uma proposta específica com o nome, com a logo da empresa mostrando o local da camiseta mostrando o local dentro do carro vocês tem que ter tudo isso muito bem estruturado bom, e pra finalizar é só você fazer esse processo repetidas vezes eu falei aí 300 e-mails mas cara, o que tem de empresa no Brasil fora do Brasil é muito mais é claro que isso tudo leva um trabalho mas eu não tenho dúvidas nenhuma que você vai conseguir patrocinadores dessa forma e você vai conseguir muito retorno fora aí todo o aprendizado de você poder estar marcando reuniões de você estar tentando, se esforçando e estar ali presencialmente aprendendo na venda a prática bom pessoal, o que vocês acharam do vídeo? gostaram desse conteúdo? eu peço realmente que vocês deixem aqui no comentário pra eu poder saber nossa Pedro, você me ajudou muito cara nunca tinha pra pensar nisso isso me dá apoio pra eu fazer mais conteúdos pra vocês quem sabe eu volte aqui pra falar sobre oratória marketing ou trazer até as meninas pra falarem um pouco de gestão e engenharia enfim pessoal, é isso aí agradeço, deixa seu like e valeu